Com o investimento de mais de 2 milhões de reais, o governo de Mato Grosso entregou a reforma da Escola Estadual Professora Hermelinda de Figueiredo, no bairro Copema, em Cuiabá. A unidade agora conta com a cobertura isotérmica e salas de aula climatizadas. Eu fico feliz quando eu venho aqui hoje, nessa escola, vejo uma escola de qualidade, viu o diretor com o mesmo brilho nos olhos, com a mesma alegria, com a mesma emoção, com o mesmo entusiasmo, mostrando muitas das salas, mostrando ali o ar-condicionado em todas elas, olha ali, uma escola bonita, uma escola atrativa. O atual diretor da escola conta que não se recorda de como a escola era, mas que sabe que com essa reforma os alunos se sentirão mais estimulados para estudar. Os alunos sempre relatando que um dos sonhos era ver a escola realmente renovada. Então, essa reforma realmente, ela traz uma alegria muito grande no nosso coração. E a gente percebe que o estudante também olha para a escola com muito mais vontade de retornar para dentro da sala de aula, não é? Porque é um espaço agradável, um espaço que desperta o interesse do estudante em vir para a escola. Para o vice-presidente da Comissão Estadual de Educação, Tiago Silva, o trabalho que o governo do estado vem fazendo na educação estadual é de primeiro nível. O que está acontecendo no estado de Mato Grosso é uma revolução na educação. Escolas de 30, 40 anos que nunca tinham recebido uma reforma, algumas que estavam com as obras paralisadas. Hoje a realidade é totalmente diferente. Então, eu quero aqui parabenizar toda a equipe da Seduc, parabenizar o governo do estado. A Assembleia Exativa tem buscado fazer parcerias para melhorar o orçamento da Secretaria de Educação e dar condições para que nós possamos valorizar os nossos professores e melhorar a estrutura das nossas escolas. A aluna do nono ano, Maria Eduarda, diz que ficou surpresa ao ver como a escola ficou e que está ansiosa para voltar às aulas. Se eu quiser, posso vir amanhã já estudar. Me chama que eu já venho uniformizada, já sento aqui, já começo a estudar e assim a gente vai. Ah, eles vão aproveitar muito. Eles vão aproveitar mesmo, vão se jogar aqui e estudar bastante. Legenda Adriana Zanotto